Jovem Pan. Eles fazem você dançar. Bem direta, Hardwell, Avic, Alvin, Harry. E tem muito mais, quer saber onde? Toda sexta, às dez da noite. Essa é a vibe, é pra curtir, compartilhar e dançar muito. Atenção emissoras da rede Jovem Pan Sat, agora Planeta DJ. Atenção, atenção. Você vai entrar em um novo planeta. Planeta, Planeta, Jovem Pan. Planeta, Planeta, Jovem Pan. Puxa, olha neném. Paquinho chegou. Ai, banana. O seu Paquinho chegou. O Paquinho chegou. Tô ouvindo, garotão. O Paquinho chegou. Jovem Pan. Seja feita pra todo o Brasil, todos querem diversão na programação da Jovem Pan. Novo 1. Planeta DJ, arroba Jovem Pan. PN.com.br. Mais uma t-shirt, falando com o prêmio da hora. Boa sorte aí. DJ Panopinhos, no ritmo de carnaval, já está aqui com a sua sunga. Alá, alá. Oh, oh, oh. Alô, banana. Seja feita. Começar com uma versão bem legal de confidente. David Ovato pra todo o Brasil na Pan. Time for me to take it. I'm the boss right now. I'm gonna fake it. Now when you go down. Cause this is my game. And you better come to pain. I used to hold my brakes back. Now I'm letting go. I make my own choice. Bitch, I run the show. Don't leave the lights on. No, you can't make me behave. So you say I'm complicated. That might be on my mind. But you've had me underrated, rated, rated. And you can't make me behave. You can't make me behave. I'm gonna fake it. And you can't make me behave. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 E o pneu para Stone. Rodando sem parar a nossa primeira meia hora para rapaziada na programação do Jovem Bumpel, Planeta DJ. O Jazz Line Great, Justin Bieber, What's the Moon Mad, Sam Novato, Confident, a versão do Aliás. A versão do Aliás. Ele é meu amigo, ele é meu colega. Tudo que ele faz, ele posta no Facebook. Tem tudo. Mas não tem uma. Tem muito Robert. Eles estavam ontem no cabeleireiro. No cabeleireiro. Colocando Bob na cabeça para o carnaval. Estou com cabelos cacheados agora. Japonês, cabelos cacheados. Ai, DJ. Você vai trabalhar no carnaval? Você vai trabalhar assim? Fazer festa? Só para. Mas você vai tocar música de pista ou vai tocar marxinha de carnaval? Carnaval eletrônico. Carnaval eletrônico? Eu estava pensando em fazer o best-up com tra, tra, tra. E depois o baile de tavela. Aquela das meninas dançando lá, que você mostrou o vídeo. Eles são um grande sucesso. Tratatrá. Tratatá metralhadora. Mas você vai tocar o Tratatrá a noite inteira? Não. Está um pedacinho. E a galera... Daí já acabou. Não. Ai, caramba. Luan, você já garantiu seu abadá? Eu já estou de abadá. Eu não sou muito de carnaval, não, gente. Tem muita gente que acham banana, não gosto de carnaval, não gosto. Eu não gosto. É muita briga. Não é para mim, não. Essa parada já foi. Eu sei me divertir, mas tem pessoas que não sabem, não? Bebe um pouquinho, fica estranha, começa a querer brigar. Se você, nesse carnaval, vê duas pessoas se empurrando, não se intrometa no meio para apartar. Que as duas pessoas vão partir para cima de você. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou um cara meio da parte. Vou dividir os dois. Pô, não faz isso. Vai ficar os dois batendo em mim. É difícil. Se o cara vier para cima de você e querer arrumar treta, você finge que não é com vocês e sai andando. Você faz assim e vira a cara. Se finge surdo. Tô com fome de ouvido. Faz a egípcia. É isso aí. Vamos ao intervalo. Crianças, daqui a pouquinho tem música do passado. No Brasil, só dá banana. Continue na pan. A melhor programação. Altaxar. Na história do rádio. Nunca imaginamos ter uma banana no bairro. Banana no bairro. Ponta, ponta no Brasil. Ponta, ponta. É só banana. Um abraço, rapaziada de Vitória. Tá na sintonia aqui da programação da Pão. O Alessandro mandou um e-mail. Pediu o Tiesto. Nathalie La Rose. É isso aí. Faltou o telefone, viu, meu querido Alessandro Pimenta, para concorrer ao prêmio. E a camiseta da Jovem Pan. Próximo, você participa aí, tá bom? Vamos ao próximo aqui. Nauã, Alain de Recife. Tá curtindo o Planeta de Gê no calor insuportável que tá fazendo agora. Nem um pouco ansioso pro carnaval, não, banana. Mas sim para os festivais e músicas eletrônicas que vai ter esse ano. Pediu o Lasso Santo, hein? Aí, garoto. Toda hora. Beleza aí. O Flávio Silva. Flávio Silva, o que que ele manda aqui? Que marchinhas de carnaval que nada. O negócio é remixes do Planeta de Gê. Tomando uma gelada no posto de gasolina. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Paulo Henrique Moreira Barbosa. Ó, barbozeira. Obrigado pelo seu e-mail, tá bom? Tom, tom, tom. O nosso querido amigo Carlos, o piloto. O Zói pediu aí pra matar um pouco mais de saudade de Maurice White. Earth to the Empire com Fantasy. Nem que eu gostaria de tocar, mas finalizaram o pânico com o Earth to the Empire. Por isso que eu nem tô reclamando do tempo que o Emílio finalizou o pânico hoje, porque foi por um bom motivo. Vou falar o quê, cara? Que ele pode ter deixado tudo de bom pra todos nós aqui. Ainda bem que ele deixa um legado bem legal aí na música. O Ranieri Gomes, de Paul Cicaldas. Que é Florida. My House. Vai tocar daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma olhada na programação. Vai, daqui a pouquinho vai tocar. Especialmente pra você. Especialmente para você. Fiz por cidades hoje ali. Manda. Galera de Brasília. JB Jr. Cidio Lima. Um abraço pra vocês. São Luís do Maranhão ligado aí. Renato Aguiar. Lucian Martins e Lena Rey. Ribeirão Black. Rebeca Alves. Bocanho no interior de São Paulo. Leandro Rossi. Recife. Faela Carolina. Iolinda Jussara Rock'n'Roll. Curitiba. Fabrício Rocha. Foz de Caldas. Laura Félix. Ibirité. Belo Horizonte. Michele Ramos. Um beijo para todas. E essas três. E esses três aqui no final. São pessoas que não colocaram a cidade. Mas pode. Mas não abraço. DJ Larimori pra você um beijo. Itamara Santos e Wellington. Wellington Godoy. Tá vendo gente? Se eu não lembrava. Se eu não lembrava o DJ aqui dos três últimos. Ele não ia falar. Ele tava muito tardio. Ele não ia falar. Ele não ia falar. Ele não ia falar. Não ia falar. Não ia falar. E quem vai falar é o ouvinte. MP3. Arroi. Fala aí. E aí banana. Beleza. Quem fala é o Igor de Apucarana no Paraná. E o flashback que não pode faltar no Planeta DJ é. Livrigueta. Getting Over You com a Furgi. Vamo lá. Valeu. Did you know us? Let's bring it back. 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 I know that I'm rich enough for pride I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away You and I 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 Amém. 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 Galantes e David Guetta com a Fergie Getting Over You Para finalizar a nossa parada O que foi aí doutor? Foi sambar no meio do mesão da rádio Eu estava lá conversando com o Marcelo Eduardo Sobre algumas escalas Para este carnaval que já batendo a nossa porta Está na cuica no samba Nós estamos aqui preparados Olha a bateria 10 Atenção comércio Vamos aumentar o volume Alô dona de casa Preparada para sambar Alô garotada Preparada para brigar Agora não é Agora lá vem eu Dancero na ponta do pé Banana Você é fantástico Vai dar varizes Ai gente eu tenho varizes Eu uso bem as elásticas de vez em quando Não é fácil para esse menino Bem acabou o paróquia aqui na programação da Jovem Pan Muito obrigado ao carinho Muito obrigado ao homem do campo Muito obrigado a você que vai sambar e não vai sambar também O que foi DJ Você tirou na hora que eu estava quase lá Estava lá quase chegando lá Estava quase chegando Eu estava quase atrapalhando Quase lá Estava no passinho Estava querendo me enganar Lógico eu não consigo nem mexer para o lado esquerdo Um abraço para o Espírito Santo do Pinhal Interior de São Paulo Matheus Esposa está ouvindo Curitiba Margot Gisele Derivaldo de Curitiba Com saudade de Recife Também Juscelino Silvio Santo Santo de Pernambuco Fortaleza ouvindo Renata Silva E Rodrigo e Ariane de Piracicaba Hoje é nóis Muito bem Tem um cidadão aqui que é Está seguindo o seu conselho Não sei com quem você conversou direito Mas diz que vai fazer a egípcia KKK não estou para carnaval Vou fazer a egípcia Ouvindo vocês no Guarujá Fringos manda aquela versão que eu te falei no Facebook Então deve ser uma pessoa bem íntima Não aguardo neste carnaval Vou fazer o que você falou no programa Vou fazer a egípcia É, se alguém mexer com você e quiser treta Faça a egípcia O que que é a egípcia? A egípcia é uma gíria O que que é isso? É pornográfico isso aí? Não, não é nada pornográfico É tipo assim, é... Você finge que não é com você Você finge que se finge de morto Se finge de faraó É, faz a egípcia Isso aí, sai pra lá e pra cá na pirâmide Não dá uma de hebreu não Vai separar a briga Dá uma de egípcia então Ignore Ai, vai, vai, vai Quem é o cara? Matheus Santos Não, Matheus, ele tá levando o prêmio aqui É, você é muito orelha Oitenta e oito, vinte Final do telefone Matheus Santos Tá levando a camiseta A produção entra em contato Amanhã tem mais Em ritmo de carnaval Na programação da Jovem Pan Na Boa Ótimo carnaval pra você Você é muito orelha Orelha Você é muito orelha Ouvinte Use camisinha Você Fique de orelha Adios, amigos Você ouviu Planeta de Jovem Pan O melhor da cena eletrônica mundial 关 beam E o proof Marino Tipo Tête